E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu recebo muito esse tipo de pergunta aqui no canal, lá na fanpage também. Qual é a melhor marca de placa de vídeo? Qual é a melhor marca de placa-mãe? Qual é a melhor marca de cooler, processador, enfim? E eu entendo isso porque as pessoas têm um dinheiro XY e só tem aquilo pra gastar e não podem errar. Elas querem comprar o melhor possível naquele momento. É uma pergunta difícil de responder porque uma marca tem produtos bons, médios, produtos ruins. Então, quando as pessoas perguntam esse tipo de coisa pra mim, eu costumo perguntar, beleza, mas que tipo de produto que você tá focando? Qual é a categoria? Quanto que você tá investindo na marca ou deixando de investir na marca? Aí a gente vai tentando chegar a um consenso e uma resposta pra vocês. Mas nesse vídeo eu vou fazer uma coisa diferente. Ao invés de eu vir aqui dar a opinião de um cara, a minha opinião sobre qual é a melhor marca, eu vou fazer a pergunta pra vocês, inscritos do canal. Atualmente eu estou quase chegando aí a 170 mil inscritos. Eu acredito que a opinião de 170 mil vale mais do que a opinião de uma pessoa. Então, estou fazendo uma pesquisa de hardware. A primeira pesquisa de hardware nesses 5 anos de canal. Eu deixo aqui no link da descrição pra que vocês participem, convido vocês a participar. Nós temos diversas categorias ali. Por exemplo, qual é o melhor processador. Ali no caso, a pergunta específica é qual é o seu CPU favorito. Seja o que você utiliza ou o que você pretende comprar. Qual é a sua placa mãe favorita? Qual é a sua placa de vídeo preferida? E assim por diante nos produtos ali. Eu não coloquei periféricos porque a gente abrange muito. Se eu coloco, por exemplo, o teclado, eu tenho que colocar mouse. Aí eu tenho que colocar webcam, mousepad. E aí a gente vai indo em centenas de marcas. A pesquisa ficaria muito grande. Então, foquei ali mais nas peças essenciais do PC. E conto com a participação de vocês. É muito importante que vocês respondam a essa pesquisa. Nenhum tipo de dado seu vai ser coletado. Nem mesmo o seu nome ou e-mail. Então, pode realmente comentar o que você acha sobre as marcas ali. Tem inclusive um campo de comentários adicionais. Você pode escrever à vontade o que você acha. E a partir dessa pesquisa, no ano que vem, em 2020, nós estamos quase virando. Eu vou mostrar o resultado para todo mundo, através ali do Google Drive. E eu vou balizar os testes e reviews que vocês mais estão procurando. Ou seja, se vocês querem ver mais uma marca X, e eu de repente trago pouco essa marca, eu vou me esforçar mais para trazer mais produtos dessa marca no canal. Então, é uma coisa de duas mãos. Vocês vão me ajudar a entender a preferência de vocês. e eu vou ajudar vocês trazendo mais reviews e mais análises, testes, unboxings, gameplays, o que quer que seja, do produto que vocês querem ver, ok? Então, é isso, pessoal. É apenas um recado rápido. Eu vou deixar o link aqui na descrição, nos comentários também. Por favor, participem. Beijo, abraço. Valeu. Até mais. E aí Vamos lá.